E salve rapaziada, eu sou o Nenê UFM trazendo mais um vídeo pra vocês E rapaziada, no vídeo de hoje aí é um vídeo de textura, tá ligado? Muito insano, tropa, essa textura Aqui, tá ligado? Aqui só não tem textura, aqui o meu sapato que eu peguei E tropa, nesse vídeo aí eu vou tá ensinando como colocar textura e vou mostrar também a textura, tá ligado? E é isso tropa, deixa o likezão aí, compartilha pra geral e se inscreve no canal E tropa, o crédito vai para o Guião FF, tropa, o moleque é muito zica nas texturas, papo reto, tropa As texturas dele é muito braba, então é isso rapaziada, fica com o vídeo aí, deixa o likezão, é nóis Falou tropa Take me deeper than my feet could ever wander And my faith would be stronger In the presence of my savior Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith would be more stronger In the presence of my savior Spirit lead me where my trust is without borders Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith could ever wander And my faith would be stronger And my faith would be stronger In the presence of my savior Spirit lead me where my trust is without borders Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith would be stronger And my faith would be stronger In the presence of my savior Spirit lead me where my trust is without borders Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Whoever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith would be stronger And my faith would be stronger In the presence of my savior Take me deeper than my feet could ever wander Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet And every one could And my faith would be more stronger In the presence of my Savior In the presence of my Savior I'm so fucking ugly inside and I don't know I don't think that I will find my love I don't think that I will find my home The devil says that I should sell my soul You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh, yeah, yeah You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, yeah, yeah And I don't know why But I won't meet that Baixado o link aí pela descrição Primeira coisa que eu sei fazer é Vocês vão aqui, ó, no download, tá ligado? Aí vocês descem, tá ligado? Pode descer, aí chega aqui, ó TXT do guinho Vocês dá um clique Aperta em Exibir Aí vai tá aqui, ó, guinho FF Vocês dá outro clique Aí chega aqui, ó Fica clicada, aí quando aparecer esses nomes Aperta em Copiar Vai nesses dois pontos Aperta em Android Data E aperta nessa pastinha aqui, tropa E é isso, rapaziada Bem simplesinho aí, ó Agora aqui, ó, aplicar para todos os arquivos Vocês clica aí Substituir Pronto, tropa É só isso, rapaziada Fácil, fácil E é isso, tropa Tamo junto, é nóis Falou Isso aí E tropa Passando aqui no final do vídeo Só para desejar um Um Feliz Natal, aí, rapaziada Tamo junto E tropa Se vocês quiserem aí, ó Quando eu bater dois anos Eu solto uma textura do Naruto Vocês escolhem aí Qual textura vocês querem Tá ligado? Então é isso, tropa Tamo junto, é nóis Falou, rapaziada Feliz Natal aí pra todos Falou, rapaziada Falou, rapaziada Falou, rapaziada